Uma disputa entre acionistas da Gafisa levou as ações a uma alta de mais de 300% em um mês no primeiro rali da Bolsa de Valores em 2023. O Banal de Justiça de São Paulo suspendeu o aumento de capital em R$ 78 milhões da empresa que tem Nelson Tanuri como principal acionista. O pedido de suspensão veio da Eche Capital, que detém cerca de 9% em participação da Gafisa. Os representantes da Eche apontaram que o aumento de capital antes da Assembleia Geral de Acionistas não fazia sentido, dado que isso iria interferir nos próprios votos, com a operação diluindo os atuais investidores. Uma das teorias é que ocorreu um short squeeze com as ações da Gafisa. Isso porque muitos investidores pararam de disponibilizar suas ações para aluguel com o propósito de participar da Assembleia e garantir poder de voto, o que fez com que investidores buscassem o papel no mercado à vista.